Notícia que a gente não gostaria de dar, Record Demite Jornalistas. Pois é, pessoal, infelizmente a notícia não é boa, notícia muito triste que a gente não gosta de dar, mas a gente tem que contar aqui todas as partes das informações. A Record TV demitiu nesta sexta-feira três jornalistas e três jornalistas conhecidos do público, todos aqui do Rio de Janeiro. Vamos com o primeiro deles já aí pintando na tela, que é o Fábio Ramalho. Esse tem história na Record TV. 20 anos de serviços prestados na emissora, começou em 2001, saiu em 2015, voltou em 2017 e participou de grandes momentos da Record Rio, não só aqui na capital fluminense, como também na programação de rede e de entretenimento da emissora. Vocês lembram que o Fábio fez hoje em dia o puxadinho carioca que tinha aqui no Rio de Janeiro e também foi o substituto do Brito Júnior no programa da tarde. Algumas vezes apresentou hoje em dia também. Fábio recentemente estava na Record fazendo o quadro Partiu do Balanço Geral. Inclusive foi ao ar hoje na emissora, mas após o fim do programa ele acabou dispensado, encerrando essa segunda passagem que durou seis anos, totalizando 20 anos de emissora. Conversei com o Fábio, ele falou que está tranquilo, recebeu com tranquilidade a dispensa e que vai adotar esse modelo com a emissora de trabalho por obra. Ele tem alguns patrocinadores que levam o trabalho dele. Como vocês já veem no próprio Partiu lá, quando ia ao ar no Tino Júnior, no Balanço Geral, então ele vai, vez ou outra, poder pintar aí na tela da Record como a nova modalidade de contrato, não mais como contratado da emissora. Outra figura que foi dispensada foi a Aline Pacheco. Grande jornalista, boa apresentadora. Acho que a Aline era um grande talento do Rio de Janeiro que demorou a ser aproveitado na Record Rio. Aliás, a Record tem muita dificuldade de dar chances a mulheres. Vocês veem a Lívia teve chance, mas teve, perdeu, depois voltou e depois acabou saindo. A Aline ganhou, mas sempre substituindo jornalistas homens. Enfim, grande jornalista, grande apresentadora. Em 2008 estava na Band, foi para a Record, onde estava há 14 anos e que, recentemente, além de substituir os titulares do Balanço Geral e também do Cidade Alerta, a Aline apresentava o BG especial de sábado. Ela ficou no lugar da Lívia, depois começou a alternar um dia, um sábado, ela, outro sábado, a Paloma Poeta. Provavelmente, a Paloma Poeta deve continuar sozinha no balanço geral. Então, a Aline também está fora da emissora e tentei falar com ela, mas até o momento não conseguimos. Mas é mais uma profissional aí que está fora da Record Rio de Janeiro. E, por fim, a repórter Renata Louris. Renata Louris, que fazia parte do jornalismo de rede da Record, fazia matérias para o jornal da Record e que, recentemente, se casou com o Vinícius Souto, também jornalista, e que era gerente de rede da emissora. Ele foi demitido da emissora em abril e, agora, a Renata, dois meses depois, acabou dispensada. Ou seja, dispensas pontuais, dispensas de figuras que o público está acostumado a assistir no vídeo, baixas na Record, atingiu ali a parte intermediária da emissora. Não são os principais nomes da emissora, que hoje, no Rio de Janeiro, são Hernani Alves, Cristino Júnior e o Wagner Montes Filho, mas são profissionais aí que sempre estão no vídeo. É uma pena, é um momento delicado do mercado e a Record aí precisando dispensar. Procurada, a Record disse que não vai comentar as emissões, tá certo? Se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, porque é muito importante aqui para o nosso conteúdo. Vamos torcer para que essa galera, boa galera, bons profissionais, se reposicionem, então, logo no mercado. Eu te encontro numa próxima. Fique ligado.